Então vamos lá, na última aula nós falamos sobre, demos o nome dessa estrutura e fizemos os isômeros do C7H16, certo? O C7H16 que tem nove isômeros, sendo que dois deles podem ser isômeros ópticos. E aí nós falamos sobre isômeria S e isômeria R, ou seja, levógero e destrógero, certo? A nomenclatura, só para lembrar aqui, depende da cadeia principal. Se a gente for analisar aqui, a cadeia principal é aquela que tem maior número de carbonos na sua estrutura, certo? E o que sobra é ramificação. Nós falamos isso na aula anterior, certo? Beleza, então vamos lá, né? Agora nós vamos entender, gente, qual é a importância, aqui eu também mostrei esses isômeros, né? Do isopentano, falamos do que é iso, o que é neo, né? Tudo isso. Agora vamos entender uma coisa importante em relação aos isômeros, certo? É importante lembrar que os isômeros, as propriedades dos isômeros dependem diretamente do número de ramificações, certo? Então, quanto maior o número de ramificações, maior, é menor, desculpe, menor a interação, menor o ponto de ebulição. Porque a sobreposição, sobreposição molecular, certo? A sobreposição molecular, ela depende do número de ramificações. Se tiver muitas ramificações, essa sobreposição impede a interação do tipo forças de London. Consequentemente, a atração entre as moléculas se reduz e a separação dessas moléculas facilita. Então, o ponto de ebulição, o que acontece com ele? Ele vai baixar, certo? Então, vamos lá, ó. Aqui eu tenho uma tabela de todos os isômeros do hexano. Eu mostrei a vocês sobre essas propriedades, certo? Ou melhor, sobre esses isômeros. Eu fiz do C7, aqui está do C6. Quais são os isômeros do hexano? Observe, seis carbonos em todos os casos, certo? A mesma fórmula molecular, então todos eles são isômeros. Eu tenho aqui a cadeia normal, certo? Eu tenho aqui a cadeia com uma ramificação, certo? E tenho aqui a cadeia também com uma ramificação, só que em posição diferente. São isômeros de posição, isômeros de cadeia, certo? Porque uma cadeia normal, uma cadeia não ramificada. Então, temos aqui também com duas ramificações e aqui com duas também. Só que aqui carbono terciário e aqui carbono quaternário, certo? Então, quando nós analisamos isso na estrutura, o que é que isso influencia nas propriedades dessas moléculas? Tudo, influencia tudo. Por quê? As propriedades dependem dessa estrutura, de como ela está organizada. Observe aqui que o ponto de ebulição desse do hexano normal é o maior entre eles, está vendo? Vamos pegar aqui o ponto de ebulição, que é o importante. Porque estamos falando de substâncias que são líquidas. Então, o ponto de ebulição é o mais importante nessa situação. Olha só. Aqui é o ponto de fusão também, olha, ele é o maior, está vendo? O que é que acontece? Se nós analisarmos aqui, o que é que está influenciando nesse ponto de ebulição do hexano ser maior que os demais? Por quê? Por que ele é maior? Por que o hexano, na forma normal, ele não tem ramificação e sua disposição espacial, ela fica o quê? Ela é mais fácil de sobrepor uma a outra. Certo? Então, como é mais fácil de sobrepor, isso nós vamos observar nessa interação fortemente no valor do ponto de ebulição. Tanto que o ponto de ebulição do hexano normal, ele é 68. Enquanto que o hexano com uma ramificação na posição 2 já passa a ser 60. Observe que há uma redução considerável no ponto de ebulição. Só porque sai de uma cadeia não ramificada para uma cadeia ramificada. Certo? Agora, então já podemos dizer aí, todas as cadeias não ramificadas vão possuir ponto de ebulição maior do que aquelas que são isômeros com ramificação. Certo? Então, cadeias isoméricas, ou seja, cadeias que são isômeros, que possuem uma ramificada e outra não ramificada. A não ramificada vai ter maior interação, tipo forças de londo e maior ponto de ebulição. Já começa por aí. Certo? Primeiro detalhe que a gente analisa na cadeia. Ela é ramificada ou não ramificada. Certo? Segundo ponto. Já analisei e já sei que o hexano aqui normal é o maior. Que justamente o nome dele é o hexano. Analisando agora essa estrutura. Uma ramificação com uma ramificação. Mesma fórmula molecular, mas a posição aqui é um, ou desculpa, dois, e aqui é o carbono três. Aqui é o carbono três. Então o que é que nós temos aqui? Há uma pequena diferença aí, ó. Uma pequena diferença que aqui é o carbono três. Olha, eu estou apertando o botão. Você vai parar de apertar ou não vai? Carbono três, carbono dois. Olha só. A ramificação aqui, ela está se distanciando. Se distanciando da extremidade. Quando ela se distancia da extremidade, o que é que acontece com o ponto de ebulição? Aqui é 60, aqui é 63. Houve um aumento ou uma diminuição? Houve um aumento no ponto de ebulição. Se houve aumento no ponto de ebulição, aumentou a interação. Se aumentou a interação, significa que a força de atração entre as moléculas é maior. Isso significa que quando o carbono ramificado, ele se aproxima da extremidade, o ponto de ebulição vai baixar. Quando ele se aproxima do centro da cadeia, o ponto de ebulição vai aumentar. Então cadeias onde a ramificação está mais à extremidade, são cadeias com menor ponto de ebulição. Cadeias que têm a ramificação mais próxima do centro da molécula, ela possui maior ponto de ebulição. Consequentemente, podemos dizer que a sobreposição em moléculas com ramificação na extremidade é menor do que moléculas com a ramificação no meio da molécula. Certo? Então nós temos essa segunda diferença. Agora vamos ver a outra. Se comparado agora, eu tenho aqui uma cadeia com duas ramificações. Uma cadeia com duas ramificações e uma cadeia também com duas ramificações. Observe que essa está em ramificações, tem ramificações ou carbonos diferentes. Enquanto que essa daqui, as duas ramificações estão no mesmo carbono. Isso influencia em que? Vamos analisar. 49, 58. Observe que quando as ramificações estão separadas, o ponto de ebulição é maior. Enquanto que quando estão no mesmo carbono, o ponto de ebulição é menor. Isso por quê? Aqui eu tenho o carbono terciário, carbono terciário e aqui eu tenho o carbono quaternário. Há uma diferença. A presença do carbono quaternário faz com que o ponto de ebulição diminua muito. Isso devido à interação intermolecular, que ela é reduzida devido à presença de carbonos quaternários. Carbonos terciários, a interação é muito maior, consequentemente o ponto de ebulição é maior em relação aos secundários. Comparando com o primário também. Aqui nós vamos ter uma escala aí. Primário, carbonos primários e secundários têm maior ponto de ebulição na molécula. Se tiver somente carbono primário e secundário, o ponto de ebulição da molécula é muito maior. Comparado com o terciário e quaternário, o terciário vai ter ponto de ebulição maior do que o quaternário. Certo? Então essa é a grande diferença. Tudo bem aí? Entenderam? Então ficou claro aí essa questão da disposição? Beleza. Então olha só. O que nós temos aqui então? Nós temos uma ordem crescente ou decrescente de ponto de ebulição. O que acontece? Vamos botar em ordem crescente de ponto de ebulição. Ou seja, do menor para o maior. Quem é o menor? É esse. Então carbonos quaternários. Isso aqui é o menor. Terciários. Isso aqui é o segundo. Depois vem quem? Vem com a extremidade. A ramificação na extremidade. Certo? E depois vem com a ramificação no centro da cadeia. E por último, a cadeia não ramificada. Então ficaria o que? 1 menor do que 2, menor do que 3, menor do que 4, menor do que 5. Certo? Se eu colocasse em letras, poderia colocar em letras também. Como é que ficaria? Vamos botar aqui em letras só para vocês entenderem melhor essa questão da organização. Vou chamar isso aqui de A, B, C, D e E. Então, E é menor do que D, que é menor do que B, que é menor do que C, que é menor do que A. Certo? Se fosse em ordem decrescente, seria A maior do que C, maior do que B, maior do que D, maior do que E. Tudo bem aí? Então isso é a forma de organizar as estruturas em ordem crescente ou decrescente de ponto de ebulição. Alguma dúvida? Então vamos para o próximo, certo? Então aqui, são todos os isômeros que nós podemos encontrar para cadeias com 1, com 2, com 3, com 4, 5, 6 e assim vai. Isso é o total. Com 10 carbonos, o número de isômeros possíveis chega a 75. Ah, vamos fazer isso? Provavelmente, mas não no momento. Certo? Então aqui há alguns exemplos. Nós vimos que com 7 são 9, com 6 são 5 e com 5 são 3. E com 4 são 2. A partir de 3, até 3 só tem um isômero possível. Beleza? Então vamos lá, né? Vamos continuar. Gente, olha só. Vamos agora trabalhar com a questão da rotação da molécula. Observe bem. O nosso organismo, ele é extremamente seletivo. Como assim? Ele é um, digamos assim, uma máquina fantástica. Ela consegue detectar o giro da molécula. Nosso organismo, ele é fantástico. Ele é perfeito. Então, a depender de como a molécula está girando, ele consegue detectar isso. Nós já vimos até mesmo se ele é levógero ou destrógero. Só que não é só isso. Até mesmo como a molécula às vezes gira. Mesmo não sendo nem para o direito nem para o esquerdo. Esse que são moléculas não opticamente ativas, ele ainda consegue detectar. Certo? Nós vamos analisar esse giro da molécula, porque essa disposição, ao se encaixar na enzima, ela se encaixa de maneira perfeita naquela situação. Certo? E isso depende muito do meio reacional, da temperatura, de várias informações relacionadas. Ok? Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Sim, tia. Tem um giro. Show. Pegar aqui. Então, nós vamos fazer aqui agora uma análise da rotação da ligação, da ligação sigma. Observe bem. Existem duas formas de giro da molécula. Existe a rotação da molécula, ou seja, a molécula está girando como um todo. Existe a rotação em torno da ligação. Certo? Existe a rotação na ligação, que é o quê? A ligação girando, ó. Não é a molécula. Existe a molécula girando como um todo. Então, essa rotação na ligação vai depender de cada ligação. A rotação da molécula é como a molécula, é a molécula como um todo. Cada ligação tem uma forma de rotação. E isso depende do grupo ligado, do grupo como está organizado. Beleza? Vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar um exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui é de quem? Que composto é esse? Esse composto aqui é o butano. Certo? Esse camarada aqui é o butano. Estamos analisando aqui a rotação da ligação C2, C3. Ou seja, do carbono 2 ao carbono 3. O que está acontecendo? Vou pegar aqui, vou pegar aqui a... Desenhar essa molécula, né? Vamos pegar aqui, ó. Eu tenho aqui... O... O... O butano. Não foi, não? Deixa um minutinho aqui que eu acho que eu... Teve alguém aqui que pediu para entrar e eu não. Liberei. Ah, é lá que você entrou. Vamos lá, ó. Eu tenho aqui... O butano. Uma está clara e outra é escuro. Opa. Espera aí. O butano. Vou botar a molécula aberta para vocês entenderem. Qual é a diferença? São quatro carbonos. Ele acaba na página 119. A primeira. Mamãe. Mamãe. Certo? Mamãe é a diferença. Tem aqui o butano. Beleza? O que é que nós podemos observar no butano? Butano, ele apresenta quatro carbonos. Certo? Carbono 1, 2 e 3. Vamos lá. Vamos lá, né? O que é que nós temos aqui? Quatro carbonos. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Eu tenho aqui a ligação sigma. Eu vou botar de outra cor. Vou pegar a manela aqui. Tem uma ligação sigma. SP3 aqui. SP3 aqui. SP3 aqui. E SP3 aqui. Certo? Temos aqui também a ligação sigma, SP3 e SP3 aqui também. Como assim? Todos os carbonos aqui são SP3. Só que eu tenho o carbono C1 ligado ao carbono C2. Eu tenho a ligação C2, carbono C3. Tenho a ligação C3, carbono C4. Então, essas ligações aqui a gente precisa analisar. Certo? Só que tem um detalhe. Ainda tem a ligação carbono-hidrogênio. Tem as ligações carbono-hidrogênio que a gente também tem rotação nelas. Mas não vamos observar aqui porque não há muita diferença nelas. Vamos pegar aqui primeiro o carbono C1, C2. Olhe bem. Presta atenção. C1, C2. Como é que é o carbono C1, C2? Eu tenho carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Eu tenho outro carbono que é o 2 ligado a hidrogênio, ligado a hidrogênio. E esse camarada todo que eu vou botar como C2, H5. Certo? Esse é o primeiro. Temos aqui agora o C2, C3. O C2, C3 eu tenho carbono, carbono, hidrogênio para cima, hidrogênio para baixo, hidrogênio para cima, hidrogênio para baixo. E vou ter aqui o CH3. E vou ter no lado de cá também o CH3. E o outro, que é o C3, C4, ele é igual a esse aqui. Está vendo? Só muda aqui, é do lado de cá, mas como uma molécula gira. Então, resumidamente, eu tenho duas análises a ser feitas em relação a essa molécula. Certo? Duas análises. Essa e essa. Como a de cá de baixo vai ser igual, que é o C3, C4, então, acaba não havendo a necessidade de comparar. Tudo bem aí? Está todo mundo entendendo o que eu estou falando? Observando aí? Beleza. Ok. Então, aqui eu tenho essas duas análises. Vou fazer essa análise aqui. Quando a gente vai analisar essa rotação, é preciso compreender a rotação de maneira tridimensional, em 3D. Certo? A rotação no espaço. Então, vamos analisar essa rotação no espaço. Vamos lá. Vou apagar aqui. Vocês já sabem que são essas duas, né? Vou apagar. Não, peraí. Deixa eu... Vou apagar aqui. Vou trazer para cá. Vamos lá. Vamos apagar. Vamos lá. Eu tenho C. Agora, vou botar aqui o hidrogênio para trás. O hidrogênio para frente. O hidrogênio no mesmo lado, ou no mesmo plano. O outro carbono. Olha a escrita. Um hidrogênio no mesmo plano. O hidrogênio para trás. E aqui, o C2H5. Tudo bem aí? Essa é a molécula. Certo? Então, observe que, neste caso aqui, eu tenho essa molécula. Essa ligação está girando. O carbono está girando em torno dela. Então, esse giro aqui. Esse giro. Esse giro vai acontecer tanto para a direita quanto para a esquerda. Assim como esse também. Lógico que isso aqui não vai gerar nem levógeno nem destrógeno. Mas, vamos pensar isso aqui de uma outra forma. Vamos botar assim. Vou representar a ligação carbono 1 e carbono 2 assim. E aqui eu vou botar para cima. Para cima, esse hidrogênio. E para cima, este hidrogênio. Esse hidrogênio. E o hidrogênio está na mesma linha aqui. Certo? Esses dois estão no mesmo plano. Aqui, para trás, um hidrogênio. Para trás aqui, lá atrás, outro hidrogênio. Certo? Não dá para desenhar aqui. Aqui para frente, vou botar esse hidrogênio aqui. E aqui para frente, eu vou colocar o C2H5. Observe que eu tenho aqui, um hidrogênio aqui. Alinhado com esse. Esse hidrogênio alinhado com esse. E esse hidrogênio alinhado com C2H5. Então, estão observando que estão na mesma linha? Eu posso representar isso aqui de maneira mais simplificada. E a gente faz assim. Como se fosse isso aqui. Só que... Certo? Certo? Aí está alinhado. Está vendo? Hidrogênio, hidrogênio. 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 E aqui, hidrogênio. E aqui, o C2H5. Estão alinhados. Conforme eu tentei desenhar aqui. Certo? Só que aqui é mais complicado de desenhar. Mas a ideia é essa daqui. Estão alinhados. Então, se nós formos analisar, a molécula está girando em torno dessa ligação. Estão conseguindo acompanhar, gente? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Tá, beleza. Então, vamos lá. Continuando. Então, temos aqui essa disposição alinhada. Vou pegar essa mesma disposição. Vou mostrar agora de uma forma diferente. Vamos imaginar que a molécula... Vou botar aqui de outra cor. Vou botar aqui de lilás. Só para poder... A molécula está girando neste sentido. Só que eu não vou girar os dois carbonos. Vou girar só um. Para analisar esse giro. O giro de um girando para um lado e o girando para o outro. Então, os hidrogênios, o carbono aqui de trás, ele vai girar para a esquerda. Vamos pensar nele agora. Vamos lá. Vamos pegar ele e desenhar ele aqui. Agora, de maneira diferente. Vou pegar novamente. Hidrogênio. Hidrogênio. O que está para frente é o C2H5. C2H5. Agora, eu faço o círculo aqui. Aí vem. Ao invés de estar alinhado, ele vai dar um quarto de giro. Vai dar um... Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele vai dar um sexto do giro. Certo? Então, o hidrogênio, ele está girando para cá. Então, ele vai vir para cá. Girou para esse lado. Está vendo? Está girando para o lado esquerdo. Esse hidrogênio veio para cá. Esse outro vai subir um pouco. Vai ficar assim. Esse outro hidrogênio vai ficar assim. Tudo bem? Então, o giro foi para a esquerda. Então, vamos botar aqui. O giro para a esquerda. Giro rotacional. Beleza? Agora, eu pergunto a vocês. Se eu pensar agora nessa molécula dessa maneira e nessa molécula dessa maneira. Qual das duas posições vocês acham que vai ser mais estável? Vai ser mais estável qual das duas? O hidrogênio alinhado com ele mesmo ou o hidrogênio afastado dele mesmo? Lembrem-se que o hidrogênio, apesar de ser pequeno, ele possui uma nuvem eletrônica em torno de si. Se ele estiver alinhado com outra nuvem eletrônica, vai acontecer o quê? Elétron com elétron. Possui a mesma carga. Então, se são a mesma carga, vai ter uma repulsão. Então, há uma força de repulsão entre essas duas cargas. Então, esses dois hidrogênios alinhados, eles vão estar o quê? Em repulsão. À medida que dá um pequeno giro, um sexto de giro, essa nuvem eletrônica agora, vamos mudar de cor aqui um pouco, vou botar branco. Essa nuvem eletrônica aqui, ela se afastou. Então, estão todos afastados um pouco. Comparado, né? Lógico, comparando um com o outro. Então, estão mais afastados. Significa que a estabilidade sofreu uma leve mudança. Então, ele se tornou um pouco mais estável do que a outra disposição. Certo? Então, nessa estrutura alinhada, ela é menos estável do que essa molécula na forma não alinhada. Tudo bem aí? Ficou claro, gente? Deu para entender? Se a gente tem que falar, eu vou encerrar. Pronto. Beleza, Alex. Certo? Então, esse giro vai acontecer. Só que esse hidrogênio, ele vai continuar girando. Certo? Vamos pensar aqui agora. Certo. Vamos lá. Vamos continuar com a amarelinha. Vou fazer de novo a molécula. Aqui é hidrogênio. O mesmo hidrogênio. Continua o mesmo. C2, H5. Aí vem esse hidrogênio que deu um sexto de volta. Ele vai dar mais um sexto de volta. Esse hidrogênio aqui. Bota ele até de outra cor. O mesmo hidrogênio aqui azul. Esse, bota ele aqui como azul. O destaque azul. Ele vai dar mais um giro. Ele vai ficar aqui agora. Certo? O hidrogênio que eu vou dar um destaque aqui como de outra cor. Vou botar laranja. Esse hidrogênio aqui, com destaque laranja. Ele agora vai estar alinhado aqui. Vou dar agora um outro destaque para esse aqui de outra cor. Vou botar ele como verde. Ele vai dar mais um outro giro. Ele vai estar aqui agora. Então observe. Ele voltou a ficar alinhado. Então eu tenho. Observe que são hidrogênios diferentes. O giro aconteceu. Mas aqui agora. O alinhamento aconteceu com átomos diferentes. Então eu tenho essa disposição alinhada. Essa disposição não alinhada. E tenho essa disposição novamente alinhada. Observe que esse hidrogênio verde. Que está em destaque verde. Agora ele está alinhado com C2, H5. Ele estava alinhado com o hidrogênio. Agora está com C2, H5. Ah, vamos continuar com o giro. Vou fazer aqui. Terminar, né? Para vocês entenderem. Sim. Não, 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 não. Ah, não acredito. Certo. Vamos lá. Continuar aqui. Continuar o giro, viu? Continuar. Hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Não, não é que só o hidrogênio gira não, viu Alex? O Alex, eu fiz o quê? Vou fixar o da frente e deixar o de trás girando. Você está entendendo? Porque o giro da molécula, ele gira de um lado para o outro. Pode os dois girar para o mesmo lado, mas aí a molécula girando. São constantes, sim, Wellington. Isso vai acontecer constantemente. Só que nós vamos perceber que existem algumas exposições que são mais estáveis. Então elas vão existir na natureza em maior proporção do que as outras. Você está compreendendo? Devido a essa estabilidade. E cada molécula, devido aos seus grupos ligantes, eles vão se dispor em uma forma específica. Aqui eu estou mostrando a ligação C1, C2. Só que quando eu mostrar C2, C3, vocês vão perceber que a disposição mais adequada vai ser a outra. Deixa eu só terminar aqui que vocês vão perceber que lá no outro já tem. Ó, C2, H5. Fazer a outra aqui, né? Vamos pegar o hidrogênio verde. O hidrogênio verde agora, ele vai estar... O hidrogênio verde agora vai estar aqui. O hidrogênio laranja vai estar aqui. E o hidrogênio azul vai estar aqui. Está aqui novamente, ó. Observe o giro. Estou dando um giro completo. Deu mais um sexto giro. Vou fazer os outros agora. Adiantar aqui. Só para a gente chegar logo lá no objetivo. O hidrogênio azul vai estar aqui. Está aqui agora, alinhado. O hidrogênio verde vai estar alinhado. O hidrogênio laranja vai estar alinhado aqui agora. Estou dando um giro, viu? Só estou acelerando o processo aqui. Aí vem o final do giro, ainda, ó. Até chegar lá. Está alinhado. Novamente. O giro completo, viu, gente? Está alinhado. E emboço de amor. giro completo e aqui o laranja que é o último então ó eu saí dessa molécula saí dessa molécula certo nessa disposição ela sofreu um sexto de giro mais um sexto de giro um sexto até completar 100% então ela voltou a ser o que era antes observe que eu tenho essa posição que é igual a essa, então não conto então são posições iguais eu tenho essa posição essa, essa, essa então na verdade eu tenho uma, duas, três quatro, cinco seis sete sete posições ao todo sendo que a primeira e a última são iguais qual é a diferença entre uma e outra? observe que em todos aqueles que estão alinhados aqui ó todos os alinhados vou botar aqui um bolinho pra diferenciar ele vai ter uma maior repulsão comparado aos outros que estão invertidos por quê? porque a nuvem eletrônica do hidrogênio não vai interferir na nuvem eletrônica do outro lembrando que hidrogênio é pequeno e tudo só que aqui a gente não percebe muito essa diferença porque o hidrogênio é pequeno mas quando a gente analisa quando a gente analisa aqui ó a rotação ampliar, ampliar, ampliar quando a gente aqui quando a gente analisa a rotação do C2 H3 C3 olha só o que que acontece ó eu tenho ele aqui ó na disposição alinhado tá vendo ó um, dois, três, quatro, cinco, seis e tem o sétimo que acaba sendo o mesmo certo? C2 vai sim acontecer também só que aqui agora ó o Hélito eu tô analisando agora a ligação C2 C3 você lembra da ligação C2 C3 deixa eu ver se eu volto aqui ó C2 C3 ó C2 aqui ó C2 C3 esse carbono aqui ó C2 C3 como é que tá o C2 C3 ó C2 C3 eu tenho o metil de um lado e metil do outro ele agora está girando demorou de ir o que Hélito? não entendi é que tá me ouvindo? tô ouvindo sim no outro exemplo aqui você tava dando na a outra rotação sem ser essa anterior do do C2 carbonos aí tinha a representação molecular e a espacial você tá falando C1 C2 porque o C2 H5 não no outro antes de você isso aí eu perguntei se esse grupo ligante ele também faz aquele giro lá na molécula espacial se ele fica se ele fica fixo aqui né você tá falando aqui tá vendo aí a imagem bota lá na tela onde tem o onde tem a aparece as moléculas que eu desenhei tá mal desenhada mas é tremedeira tá conseguindo ver aí agora tô pronto é essa molécula que eu mostrei essa molécula mesmo aí tem esse C2 H5 não é observe não são dois carbonos aí eu queria saber assim vamos pensar não são dois carbonos aqui ó carbono 1 carbono 2 carbono 1 carbono 2 ó carbono 1 carbono 2 eu peguei mostrei como ele é mostrei tentei desenhar ele aqui de maneira de outra forma e aqui eu representei esse essa mesma molécula assim ó peguei o carbono lá da frente o carbono 1 e o carbono 2 só que foi que eu falei como a molécula ela gira pra eu mostrar que tá girando em torno da ligação eu vou fixar um e girar o outro poderia fixar o de trás e girar o da frente tanto faz você tá entendendo compreendeu aí eu mostrei o giro de um átomo só poderia ser o da frente eu fixei o de cá né o que tem o C2H5 mas poderia ser ele girando ao invés do outro entendi sim agora eu entendi certo eu só fixei não quer dizer que aconteça isso no real não no real tá girando o tempo todo a gente não consegue observar fixo assim é só que a gente analisa parando um e girando o outro pra entender como é que acontece esse giro compreendeu certo aí se eu pegar aqui agora e analisar essa molécula a mesma molécula certo só que agora eu não vou analisar a ligação C1C2 agora eu vou analisar a ligação C2C3 aí o que que vai acontecer C2C3 olha só C2C3 eu vou ter o que eu vou ter aqui ó o CH3 tá vendo todo mundo tá enxergando aí sim com toda certeza Isabel há um gasto de energia por isso que existe a estabilidade maior em alguns casos por exemplo ó observe aqui tá vendo o CH3 alinhado com CH3 mas invertido você tá vendo tá vendo ele invertido aí vem ó os hidrogênios também invertidos eu tô tô girando aqui no caso nessa molécula quem é que eu tô girando é só um minutinho deixa eu só atender aqui é o rapaz da Oloura ó então vamos lá né ó só pra é porque ali o rapaz que chegou do leite aqui tá lá embaixo pra pegar o leite vamos lá gente ó tem um CH3 aqui me acompanha aí CH3 invertido tá vendo com CH3 observe que deixa eu olhar aqui todas as moléculas pronto ó ó Wellington pra você ter noção nesses giros aqui eu não estou girando o de trás eu tô girando o da frente tá vendo ó você tá percebendo que CH3 continua atrás ó na mesma posição ó na mesma posição em todos os casos eu tô girando agora o da frente você entendeu aí Wellington oi tá será que ele tá me ouvindo vocês tão ouvindo aí gente ah pronto o Wellington viu ali visualizou pronto ó então ó tá vendo eu fixei os de trás agora e tô girando o carbono da frente é ah o seu áudio tá ruim sem problema mas você tá tá ouvindo né então olha só aí eu vou fixar o carbono de trás essa disposição já logo trans tá vendo primeira posição deu um sexto de giro olha só só que aqui agora ele tá girando pra que lado deixa eu ver lado esquerdo ó esquerdo pra cá ó nesse sentido ó neste sentido aqui aí o metil tava aqui alinhado com outro metil aí agora se alinhou com o hidrogênio ó tá vendo na mesma linha alinhado aí deu mais um sexto de giro agora alinhado contrário ali é giro novamente agora ficou alinhado com o metil deu outro sexto de giro contrário deu mais outro sexto de giro aí quando ele voltar ele passa a ser o que era antes observe gente que aqui eu tenho agora ó essa disposição é uma totalmente diferente dessa aqui ó tá vendo opa peraí aqui deixa eu só fixar fixar isso aqui foi o que aconteceu em tu pronto tá fixo então vamos lá ó então se eu pegar aqui essa disposição é diferente dessa que é diferente dessa antes tá vendo que também é essa diferente dessa que é diferente dessa aqui é totalmente diferente as as disposições é porque aqui ficou pequeno mas deixa eu fazer um print da tela aqui pra jogar lá na pra gente tentar arriscar print pronto aqui melhorou vamos lá ó aí vamos pensar aqui deixa eu pegar aqui agora o pincel observe que eu tenho esse camarada mudar de cor também botar amarelo ó eu tenho esse camarada aqui amarelo não ficou legal vou botar vermelho esse camarada aqui o ch3 tá vendo e vou ter o ch3 aqui agora ó observe que a disposição dele é o mais distante possível então a estabilidade dessa estrutura gente é fantástica porque comparado comparado as outras né se eu pensar nisso aqui é o lugar mais distante que tem da nuvem eletrônica do ch3 ch3 quando ela fica nessa disposição você observe que o ch3 está se aproximando do ch3 e ainda pior ainda ele está alinhado com o hidrogênio então essa disposição aqui tem um alinhamento dessas duas desses dois grupos que impede tem o que nós chamamos de impedimento estérico que é o volume do ch3 com o hidrogênio então um vai interferir no outro certo e ainda está se aproximando aqui do outro ch3 que também está alinhado com o hidrogênio então se eu comparar essa estrutura com essa estrutura qual é o mais estável com toda a certeza aonde o ch3 está mais distante um do outro aí vem esse daqui o ch3 está mais próximo está vendo porém está separado não está alinhado aí eu pergunto qual dos dois é mais estável a gente tem que fazer um comparativo aí vem esse daqui está alinhado 100% está alinhado está no mesmo lado e ainda está alinhado um com o outro aqui já está distante um pouco se nós formos analisar esse e esse cadê? deixa eu ver o outro que é semelhante esse daqui são iguais está vendo mesma coisa um é para o lado direito outro para o lado esquerdo certo? se eu comparar esse daqui com esse também são iguais então o que diferencia um do outro é esses daqui esses dois são totalmente diferentes dos outros quatro porque esses dois são iguais ó esses dois são iguais esse daqui é o mais estável e esse de cá é o menos estável se a gente fosse colocar em ordem de estabilidade eu teria o que? esse daqui seria o A o menos estável esse de cá seria são seis A, B, C, D, E, F aqui seria o F onde o A é o menos estável e o F é o mais estável aí depois viria comparando aqui agora ó eu tenho esse e esse qual dos dois é mais estável? aí vem esse daqui não está alinhado mas está próximo esse de cá está alinhado com o endogênio está próximo mas não tanto quanto o outro aí a gente tem um comparativo vocês estão conseguindo visualizar a ideia da estabilidade do volume então a nuvem eletrônica de um grupo vai interferir na disposição do outro isso vai acontecer naturalmente então deixa eu só deixa eu voltar aqui cancelar minimizar voltar para vamos lá aqui então se eu analisar a ordem energética deixa eu pegar aqui acho que tem uma tabela aqui não isso é do aqui o que eu tenho na ordem energética observe vocês estão enxergando aí esse daqui é a escala de energia a escala de energia daqueles daquelas rotações ó aqui é o mais estável então ele tem menor energia está vendo ó contrário metil metil esse de cá é o menos estável então ele tem maior energia metil alinhado tá vendo ó aqui seria o E que a gente colocou o F desculpe deixa eu botar aqui limpar tudo esse seria o F e aqui seria o A a gente colocou lá lembra em ordem depois que é que vem ó essa disposição em que o hidrogênio está ligado está alinhado com o metil a energia também dele é muito alta então comparado como os dois são iguais tá vendo ó esse é igual a esse então o valor tem que ser o mesmo certo agora quando a gente analisa o de cá olha só o anti esse e esse tá vendo ó e esse aqui e esse os dois são iguais então a energia desse é igual tá vendo o valor aqui ó tudo bem então esse composto tem a mesma energia o estado energético desse e essa estrutura tem a mesma estado energético desse e esse daqui é o de menor maior estado energético esse daqui é o de menor estado energético isso por quê isso mostra o quê vamos pensar ah mas pra que que eu tô aprendendo isso isso mostra que que essa estrutura se essa estrutura aqui fosse entrar no nosso organismo a enzima ia se ligar principalmente com essa disposição certo por quê porque ela é a maior quantidade ela é a maior concentração então vamos encontrar essa molécula nesse estado em maior proporção do que qualquer outro se caso se caso eu aumentasse a energia tipo eu aquecesse essa molécula e a gente fizesse uma absorção dela aquecida o que que ia acontecer eu ia ter provavelmente estados assim tudo bem ah mas o que que isso interfere gente se a molécula nesse estado entrar na enzima se encaixar com a enzima dessa forma vai ser diferente dessa daqui consequentemente vai lhe dar um resultado no organismo farmacológico diferente lógico que aqui a gente está falando de alcanos mas as moléculas que nós absorvemos como medicamento elas são moléculas totalmente diferentes dessa mas seguem o mesmo padrão então quando se encaixar no giro se encaixar na enzima ou em qualquer outro sítio ativo com toda certeza vai dar uma ação se mudar dá outra ação então consequentemente o organismo vai se comportar de maneira diferente para cada giro de molécula tá entendendo então isso por isso que é importante nós compreendermos como que a molécula gira às vezes você constrói um medicamento você produz um medicamento no laboratório com essa capacidade de se manter em maior forma anti certo maior forma anti ou por exemplo eu preciso que ele fique assim tudo bem isso é importante porque quando chegar na enzima no sítio ativo da enzima ou em qualquer outro lugar que seja ele vai reagir vai dar um efeito que você deseja ou não certo o veneno por exemplo dependendo do giro ele pode ocasionar o bem ou pode ocasionar a morte do paciente tudo bem gente entenderam aí a ideia do giro rotacional pode falar o professor ela estará mais estável não os grupos não é a molécula afastada é o grupo quando os grupos da molécula estiverem mais afastados um do outro a tendência é ser mais estável porque o impedimento histérico o que é impedimento histérico o volume da nuvem eletrônica não vai interferir um no outro entendeu né então por isso que é importante a gente entender esse giro se eu pegar quanto maior o número de grupos mais esses mais estruturas possíveis nós podemos encontrar na molécula certo observe que aqui na ligação C2 C3 eu tenho seis disposições diferentes C1 C2 eu tenho outras disposições e aí vai tendo o giro completo da molécula nós vamos analisando cada situação e o organismo ele consegue reconhecer cada um deles beleza? quem foi que me perguntou foi Isabel Isabel existe gasto de energia cada giro tem uma quantidade de energia necessária tudo bem? e aqui nós temos a rotação aproximada de 2,9 quilocalorias por mol para acontecer um giro rotacional completo de algumas moléculas certo? e aqui é o giro quem é que representou isso aqui? um camarada que representou essas ligações que é aquele modelo que eu mostrei a vocês aqui está vendo o giro tenho aqui carbono 1 carbono 2 girando está vendo na disposição contrária alinhados aí volta a ser contrário novamente está vendo? observe que esse átomo vermelho ele está girando ele agora está na posição anti ele estava contrário porém alinhado aqui e agora ele está contrário alinhado abaixo certo? ou aqui agora ele está alinhado vermelho com vermelho aqui é só para a gente mostrar a ideia da coloração para dizer que são átomos diferentes mas se fosse um grupo diferente o que ia acontecer? ia ter um alinhamento diferente consequentemente uma instabilidade diferente por causa do volume do grupo envolvido certo? quem desenhou isso foi esse camarada aqui ele desenvolveu o que nós chamamos projeções de Nilma ele é o camarada que que vai a gente não foi não? será que entrou? ixi peraí a menina pediu para entrar aqui mas acho que deu tilt aí então Nilma foi o cara que desenvolveu essas projeções e explicou esse giro rotacional da molécula de maneira mais eficiente aqui eu tenho do etano como já mostrei a vocês ele em questão de energia não há muita diferença de energia no caso do etano porque são todos iguais são três iguais em maior energia e três iguais em menor energia já no caso do butano olha só nós vimos que tem dois dois três já que mais um separado então eu tenho duas situações de energia semelhante mais duas situações de energia semelhante e mais outras duas totalmente diferentes então eu tenho um dois três quatro estados energéticos da rotação do butano só para vocês terem noção beleza aqui a rotação dos substituintes no caso do butano como eu já mostrei a vocês como uma molécula ficaria aqui gente para vocês entenderem existe uma nomenclatura para cada uma dessas rotações olha só eu tenho uma disposição anti essa disposição anti é na verdade o que a disposição mais estável é quando os grupos estão totalmente afastados um do outro então a influência dessa nuvem eletrônica não interfere nesta nuvem eletrônica então essa disposição mais estável por isso que a disposição anti nesse caso aqui é mais estável já aqui observe o que acontece com a nuvem eletrônica a gente está se aproximando certo já se aproximando só que essa disposição aqui já não é anti mais ela já passa a ser o que vicinal certo que já está mais próximo não está totalmente contrário então vicinal está vendo por isso que nós temos disposição anti disposição vice beleza anti é somente esse contrário aqui tranquilo aí gente alguma dúvida que a gente já vai partir para outra situação certo oi todo mundo está me ouvindo aí ok então vamos lá né vamos continuar aqui agora gente então aqui a gente encerra com alcanos certo alcanos então alcanos o conteúdo de alcanos que a gente analisa é somente o que essa parte de nomenclatura é como a gente já viu aqui é obtenção dos alcanos lógico nomenclatura dos alcanos é característica da nomenclatura grupos ligantes e tudo e isômeros relacionados vimos a rotação dos alcanos e agora nós vamos partir para outro grupo funcional é melhor dizer outro subgrupo funcional dos hidrocarbonetos vamos lá agora nós vamos falar dos ciclanos beleza gente olha só dentro da perspectiva dos ciclanos o que são ciclanos são hidrocarbonetos é com cadeia cíclica e somente ligações simples tudo bem aí olha bem são qual é o segredo desse desse grupo desse subgrupo primeiro a fórmula geral dele deixa de ser cn h2n mais 2 e passa a ser cn h2n ou seja existe uma diminuição na quantidade de hidrogênios em relação a o carbono isso nós chamamos de insaturação apesar de não ser ligação dupla nem nem ligação tripla às vezes a gente chama também de insaturação só que ele é uma deficiência de hidrogênio na estrutura essa deficiência de hidrogênio geralmente vai acontecer em pares ou seja a cada 2 hidrogênios então uma uma cadeia cíclica ela diminui cada ciclo ela diminui 2 hidrogênios na cadeia fórmula geral cn h2n nomenclatura leva o termo ciclo na frente aí vem o prefixo e a terminação conforme o grupo funcional ao hidrocarboneto vamos pegar um exemplo mais comum que é o ciclopropano esse é o primeiro é o mais simples dos ciclanos quantos carbonos tem? 3 olha só que tranquilo 3 carbonos pode ser representado assim certo? na forma de figura ou simplesmente com C2H5 ainda posso colocar separado os hidrogênios ah mas o que que agora tem de interessante nisso? vamos ver mais adiante vamos lá primeiramente pode acontecer com 3 com 5 com 7 com 10 com 20 com 30 com quantos carbonos forem necessários para a molécula existir cada molécula tem sua disposição sua forma de analisar temos aqui o ciclopropano outro exemplo ciclopentano temos aqui o ciclohexano que ele devido a sua ramificação vai ter também diferentes nomenclaturas observe que neste caso aqui como é que a gente analisa olha só tenho aqui o ciclopentano que não está com ramificado mas a gente vai ver outros exemplos ciclohexano com uma ramificação só não preciso colocar a numeração porque não preciso não preciso colocar a numeração porque só tem uma ramificação se tiver duas eu tenho que seguir o que aqui eu tenho que seguir a ramificação em ordem alfabética é sempre se aproximando da segunda ramificação é o mais signo pelo caminho mais próximo da outra ramificação então aqui por exemplo seria seria por exemplo 1 o que é rapaz deixa eu apagar aqui ainda estou me acostumando gente com a mesa aqui ainda eu consegui a mesa mas ainda estou me acostumando com ela por isso que ainda estou apanhando dela aqui ainda vamos lá então aqui seria 1 2 3 certo? carbono 1 2 3 por isso que é 1 etil ordem alfabética 3 metil ciclohexano então eu sigo a ordem alfabética para numerar neste caso quando só tem duas beleza? quando tem 3 eu vou seguir aquele passo que tem o maior número de ramificação mais próximo do início neste caso aqui carbono 1 2 3 4 porque se eu começasse por aqui seria 1 2 3 a ramificação estaria no carbono 3 se eu começasse por aqui teria a segunda no carbono teria 1 2 3 4 a ramificação estaria no carbono 5 então não é legal por isso que eu começo a carbono aqui 1 sendo no metil então neste caso vai ficar 1 2 3 4 é normal né 4 cloro 2 etil 1 metil ciclano certo? sempre analisando ou a ordem alfabética ou o lado em que eu levo as ramificações mais próximas do carbono 1 então é bem simples dar a nomenclatura não tem muita dificuldade beleza? agora existem também gente o que nós chamamos de biciclos essas nomenclaturas são um pouco mais complexas o que é um biciclo é quando eu tenho um ciclo dentro do outro ciclo opa como assim? um ciclo é responsável em formar um outro ciclo observe aqui na estrutura eu tenho o ciclo hexano aqui só que entre existe uma ramificação entre o carbono 1 e esse carbono carbono 1 2 3 4 entre o carbono 1 e o carbono 4 existe existe uma ramificação aqui certo? então essa ramificação aqui entre o carbono 1 e o carbono 4 ela é deixa eu botar aqui de novo eu acho que ela está com problema na hora de tentar conectar então essa ramificação ocasiona a formação de um outro ciclo que na verdade acaba se tornando dois ciclos eu tenho dois não três ciclos eu tenho esse ciclo aqui lado direito ciclo do lado esquerdo e o ciclo principal que acaba o que? nós vamos analisar apenas dois ciclos que é o lado esquerdo e o lado direito o principal grandão aqui a gente acaba desconsiderando esse aspecto porque ele vai ser dividido em dois ciclos por isso que o termo nós chamamos de biciclos são dois ciclos apenas certo? vamos lá então essa cadeia que tem dois ciclos como é que ela funciona? eu tenho aqui o que nós chamamos de carbonos de cabeça ou carbonos da ponte ou carbonos responsáveis os dois carbonos responsáveis pela formação desses dois ciclos tudo bem? quem são os carbonos responsáveis? observe que os dois ciclos eles estão ligados nesse carbono nesse carbono e nesse carbono certo? aí eu tenho esses dois relacionados a todos os ciclos eu tenho esse ciclo aqui eu tenho este ciclo aqui certo? então por isso que eles são considerados carbonos da ponte da cabeça ou cabeça da ponte ou carbonos de cabeça beleza? então eu tenho que levar em consideração eles eu tenho que sair deles e chegar neles tudo bem? então vamos lá vamos ver como é que a gente vai dar uma nomenclatura disso aqui primeiramente olha só o que é que eu vou analisar eu tenho quantos ciclos? eu tenho dois beleza ó eu tenho o do lado direito eu tenho o do lado direito e esquerdo desculpa no meu caso aqui lado direito e lado esquerdo lado direito e lado esquerdo e tenho o principal aqui que é o da ponte como que eu vou fazer agora? e agora José? como eu vou fazer? é simples primeiramente eu vou dar o nome biciclo ok? se eu estou dizendo que é biciclo significa que eu já tenho dois carbonos que é responsável em formar dois ciclos ponto segundo eu vou colocar o lado esquerdo ou seja o lado de maior número de carbonos como é que vai ser esse? aqui ó quantos carbonos eu tenho do lado esquerdo eu tenho? um dois dois aqui quantos eu tenho do lado direito? um dois também tenho dois tenho dois também dois de um lado dois do outro ah e quantos eu tenho na ponte? tenho um então dois dois um que é o que? dois carbonos aqui dois carbonos aqui e um carbono aqui certo? isso é o que diferencia um do outro então dois dois e aqui um então dois dois um é pitano porque é pitano tem um dois três quatro cinco seis sete sete carbonos sete carbonos na cadeia total tem sete carbonos formando o biciclo com dois dois um ah e se essa ponte não tiver carbono nenhum? é um exemplo aqui ó olha só biciclo novamente do lado tem um do outro lado tem um também e a ponte não tem nenhum então como é que é? um um zero tudo bem aí? então observe agora mas isso aqui é o que? um butano porque tem quatro carbonos no todo e qual o nome que eu coloco na frente? biciclo então gente parece complexo mas não é não certo? lembrando que sempre eu vou colocar primeiro o ciclo com maior número de carbonos depois eu vou botando em ordem decrescente beleza? então vamos lá vou pegar um outro exemplo aqui agora vamos lá vamos pegar um exemplo aqui agora esse daqui já é diferente tá vendo? diferente do outro tem os carbonos da ponte aqui carbonos da ponte aqui que é? parece que você tá apertando toda hora carbono da ponte aqui eu tenho o ciclo direito e tenho o ciclo esquerdo e tenho uma ponte aqui certo? lembrando sempre eu vou seguir do maior para o menor a mesma coisa a numeração vou seguir do maior para o menor tudo bem? então neste caso como é que vai ficar? vamos lá carbono 1 da cabeça aí eu tenho que pensar o carbono que vai chegar se encerrar no primeiro ciclo vai ser também o outro carbono da cabeça que é isso aqui então qual o lado que eu demoro mais para chegar nesse carbono? é o lado direito o lado esquerdo ou da ponte? o lado direito observe que eu tenho um carbono dois três quatro e aí chego nele no quinto então do 1 ao 5 eu tenho três carbonos lá direito do 1 ao 5 eu só tenho dois do lado esquerdo e do 1 ao 5 eu só tenho um pela ponte ok? então no caso eu vou seguir essa numeração depois agora eu venho para quem? vou para o que tem maior carbono no segundo colocado ou seja, na segunda situação aí vem 6 7 está aqui aí o último é o da ponte que tem menor número de carbonos neste caso vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e a ramificação está onde? a ramificação está no carbono 8 por isso que a nomenclatura é 8-metil tem uma ramificação biciclo 3, 2, 1 quantos carbonos tem na principal? 8 carbonos ó, que tanto e o de cá? só tem a ponte é 0 está vendo a ponte? entre 1 e 6 é 0 está vendo que aqui é 0? aí vem maior lado direito depois vem o lado esquerdo então 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 ramificação também está no carbono 8 só que 4 de um lado direito 3 do lado esquerdo e 0 na primeira na ponte se for seguir esse aqui agora qual o nome desse daqui que não tem nome que já está não está pronto vamos lá observe carbono 1 e aí vem 2 3 4 ah, mas eu vou levar o 4 aqui? não, é melhor eu fazer o que? eu pegar e analisar que o cloro está no carbono como é do mesmo tamanho 1 2 3 4 tudo bem? porque é mais próximo do carbono da extremidade certo? carbono 1, 2 então eu boto 2 cloro certo? 2 cloro aí depois vem quem? 2 cloro o termo biciclo aí entre coxete eu tenho 1 carbono do lado 1 carbono do outro e a ponte é 0 certo? aí vem quantos carbonos tem na cadeia principal? 4 botana finalmente e aqui eu tenho o botana ok? então essa é a nomenclatura essa é a nomenclatura da letra A ah, então é isso que está acontecendo beleza então vamos lá ponteiro compreenderam aí gente? a nomenclatura dos biciclos ah, vamos dar o do letra B como é que vai ficar? carbono da ponte carbono da ponte aí vem aqui tem 1 aqui tem 2 aqui tem 1, 2, 3 então ó carbono 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e aqui o 8 aqui é o carbono 1 certo? aí como é que a gente vai fazer aqui agora? biciclo biciclo, cochete aí vem 3 do lado direito 3 do lado direito 2 do lado esquerdo 1 na ponte e quantos caminhos tem ao todo? 8 octângulos a parte não é 5 é 5 certo? o outro biciclo aqui agora pra gente encerrar e a gente encerrar por hoje 1 aí vem tem 2 pra cá 1 aqui e 1 aqui então 1 2 apertando o botão toda hora aqui 2 3 4 5 6 então vai ficar o que aqui ó biciclo coxete aí tem 2 1 1 aí tem 6 carbonos vira o que? hexano beleza gente? então essa é a nomenclatura dos biciclos ok? então ciclanos são compostos hidrocarbonetos que possuem sua estrutura um anel beleza? nomenclatura sempre vai ter o termo ciclo e ele tem 2 hidrogênios a menos do que todos os hidrocarbonetos se eu perguntar a vocês os ciclanos são isômeros dos hidrocarbonetos? não não são porque nunca vão ter a mesma fórmula molecular beleza? aí eu tenho aqui os exemplos nomenclatura vai seguir o que? sempre a ordem alfabética se tiver só 2 se não tiver 2 vai seguir se tiver mais de 2 vai seguir o que? a ordem mais próxima da nomenclatura quer dizer o que? em relação a a cadeia com os números mais próximos da extremidade beleza? ou mais próximo de 1 existem os biciclos que são biciclos são cadeias que formam 2 ciclos entre 2 carbonos aí eu tenho um ciclo lá direito e um ciclo lá esquerdo e a gente vai dar a nomenclatura e seguir o que? o padrão sempre do maior para o menor com o termo do biciclo certo gente? então por hoje a gente encerra tudo bem? e na próxima aula a gente continua falando de cadeias cíclicas tudo bem aí? ah vou vou mandar até isso é porque eu pensei que já tinha mandado vou mandar sim vou terminar de editar e vou mandar logo pra vocês beleza? valeu grande abraço aí gente é porque já deu 10 e 40 e pouco ali e eu acho que fica muito mais complexo agora se eu tentar falar mais assunto a gente já falou bastante aí bem conteúdos bastante abstrato que vocês precisam entender melhor então valeu certo? é sim e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri